Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Biddy Naps, por isso estava num certo hype para conferir o Tartarugas Ninja A Vingança do Destruidor, porque esse é basicamente uma carta de amor aos jogos briga de rua dos fliperamas. Digamos que esse seria o sucessor espiritual do Turtles in Time de arcade e Super Nintendo, feitos pela gloriosa Konami. Joguei muito aquela versão Biddy Naps de Tartarugas Ninja do NES, também da Konami né, e foi um dos jogos que mais me divertiu naquela época, mas assim, nunca fui um grande conhecedor de Tartarugas Ninja, sei pouco sobre os personagens, história e tudo mais, mas sempre adorei os jogos dessa franquia. Depois de ver umas imagens do novo um tempo atrás, eu fiquei boquiaberto com o visual, pixel art é uma coisa linda demais, os personagens ficaram muito carismáticos, é um estilo de arte muito bonito, sabe? Reminiscente do desenho daquela época e desses jogos clássicos feitos pela Konami. Mesmo assim, tem o que de moderno no visual, por não ser limitado aí na paleta de cores e pela abundância de detalhes nas fases. Olha só isso! Creio que nem a versão de fliperama conseguiria mostrar tanto sprite na tela ao mesmo tempo. Então, ao ver pela primeira vez, pensei, esse eu vou comprar no dia do lançamento. Ainda mais tendo o aval da Dotemu, empresa que ajudou no desenvolvimento de Streets of Rage 4, o melhor Biddy Naps que já joguei, então tava com boas expectativas. E foi isso que fiz, comprei a versão Steam e eu gostei tanto que foi assim que resolvi trazer essa análise pra vocês. Acho que a gente precisa honrar trabalhos assim, você sente um carinho absurdo. Definitivamente foi feito por verdadeiros fãs de Tartarugas Ninja. Diferentemente do Turtles in Time, no qual você só escolhe as tartarugas, aqui tem o Mestre Splinter e até a April pra jogar a Abril, né? Contabilizando seis personagens jogáveis, mas de quebra, você pode desbloquear o Casey Jones também. Então são sete personagens jogáveis, e isso é sensacional pra um Biddy Naps. Mas aí a gente, à primeira vista, pode concluir. Ah, as tartarugas são pallet swap, com poucas diferenças ali nos golpes. Então são quatro personagens praticamente iguais, mas não. Cada tartaruga muda em termos de alcance, velocidade, poder. E cada uma delas tem animações únicas e um acervo de golpes bem distinto. Muitos desses golpes, inclusive, são homenagens diretas a golpes que vemos nos jogos de luta. Como o cuis-cuis com ovo do Honda, o super do Billy, as biquinhas do Liu Kang, o antiaéreo da Chun-Li, e por aí vai. Tem muita coisa legal. Cada movimento dos personagens me lembra alguém de algum jogo de luta. Ficou claro que, em visual, o novo Tartarugas foi fortemente inspirado em muita coisa dos clássicos da Konami. Indo de golpes e até sacadas exclusivas daqueles jogos. Como jogar um oponente na direção da câmera. O acervo de golpes dos mestres é bem similar ao visto no Turtles in Time. Você tem uma silhueta do boss da fase antes de começar. Ah, tem as interações com os cenários, tipo bater no hidrante pra acertar nos vilões, e por aí vai. Tartarugas A Vingança do Destruidor é de fato um sucessor espiritual e grande homenagem aí aos beatin'ups incríveis da Konami. Porém, é só o visual que eu homenageei os jogos daquela época, porque em termos de controle é bem diferente. Ele é modernizado, por assim dizer. Por exemplo, no Turtles in Time, corre sozinho depois de segurar pra frente e por alguns frames. Aqui é o saudoso dois pra frente. Só dá pra fazer a esquiva depois de correr no Turtles in Time. Já aqui, há um botão específico pra isso, e pode ser feito sem restrição. Mesmo no meio de um combo pra escapar de um oponente que tá nas suas costas. No Turtles in Time, pra pulo normal, você dá um toque no botão, e pra super pulo, você segura o botão. Mas aqui, eles optaram por pulo e pulo duplo. Ficou melhor assim. Então, há essas diferenças que, na minha experiência, tornam o controle do novo mais gostoso e intuitivo. Sem falar na detecção de hit muito melhor e no foco pesado em combos. E como era de se esperar, o Tartarugas Novo traz recursos novos, como você ter um golpe que carrega, ter a possibilidade de levantar mais rápido depois de levar um golpe, tipo um recovery de jogo de luta. E, finalmente, agora tem Supers também. Cada personagem possui três e mais um universal, usando as três barras de power, que deixam seu personagem mais forte. Esse eu gostaria que fosse diferente, pra ser sincero. Alguma animação dramática, assim como a gente vê nos Supers mais fortes do Pocket Bravery, por exemplo. Só que você não consegue usar todos os Supers logo de cara no modo história. Você precisa ir evoluindo os seus personagens pra ir ganhando eles. É o mesmo pra ganhar vidas e pra ir ganhando novos pontos na sua barra de HP. Tartarugas A Vingança do Destruidor tem um sistema de combos muito mais robusto em comparação com o Turtles in Time. A sequência de combo padrão é apertar o botão de ataque quatro vezes, mas você pode estender ela, cancelando os golpes em corrida ou esquiva. Também dá pra cancelar no golpe que manda pro alto, que você faz apertando o botão de pulo e ataca ao mesmo tempo. Ele coloca os inimigos em estado de juggle, te estimulando a bater mais. Tem até contador de hits, e bater sem parar assim, mesmo com o inimigo já derrotado, é ótimo, porque enche rapidinho sua barra de super. Preciso enfatizar o quanto a sensação de golpe pegando é gratificante nesse jogo. É uma sensação meio crocante, sabe? Parece que você tá triturando os inimigos com seus golpes, sabe? Eu sei que o fato da tela tremer ajuda nisso, mas é o jeito que os inimigos sentem o golpe, o jeito que os personagens batem também, e o controle treme ainda por cima. Eu joguei num controle de Xbox, né? Aí é muito gostosa, cara, a sensação de golpe pegando nesse jogo. Nesse jogo, colocaram até provocação. Ela enche uma barra de super inteira, caso você consiga deixar rolar a animação por completo. Gostei muito disso, porque dá pra ficar fazendo super o tempo todo, tornando a parada bem dinâmica. Tartarugas A Vingança do Destruidor suporta até 6 jogadores simultâneos, em vez dos 4 dos clássicos da Konami. E olha, com 4 já achava que virava um caos? Fica até difícil de achar o seu boneco? Imagina com 6. Mesmo assim, gosto muito dessa possibilidade, porque dá pra zoar bastante. E creio que é esse o objetivo. Se a gente pensar uma festa de aniversário, ou uma confraternização qualquer, a possibilidade de juntar 6 brothers pra jogar um Tartarugas Ninja em co-op seria lindo, porque daria pra zoar demais devido às várias loucuras na tela. Ah, enfim, esse jogo seria ideal pra o que a gente chama de balada nerd ou geek. Você escolhe. O legal é que tem atributos específicos pra quando se joga em co-op, como golpes em dupla, ou você poder transferir um pouco do seu HP, ou até reviver um amigo. Você consegue jogar com mais 5 amigos localmente, ou pode criar ou entrar uma sala online pra que qualquer pessoa possa participar da jogatina. Isso até me lembrou a época de fliperama, porque a galera vai entrando no decorrer da fase, como se colocasse uma ficha na máquina. Só ficou faltando Posso Entrar? Que a gente costumava ouvir quando alguém quisesse jogar com você. Detalhe, muitas amizades foram feitas assim. Em termos técnicos, o online é rollback. Pude testar e a experiência foi uma delícia. Funcionou maravilhosamente bem, cara. Porém, em algumas ocasiões, os sprites sumiram por completo. Creio que isso é do online. Aí só depois que eu reiniciei o jogo que resolveu. Provavelmente eles já sabem desse problema e vão corrigir aí em futuros updates. O chato é que no ambiente online tem sempre os trolls, né? E aí você, em um momento ou outro, vai pegar alguém que vai prender a tela de propósito. Estragando a experiência de todos os outros que só querem tirar um lazer. Esse tartarugas tem até crossplay, mas não completo, infelizmente. Por exemplo, joguei no PC e essa versão tem crossplay com Xbox, mas não tem com Playstation e Switch. Espero que seja possível jogar com a galera dessas plataformas também em futuros updates. Olha, 16 fases é um número bem alto pra um beatin' up. E o tamanho delas é muito ideal. E elas são bem bonitas e diferentes umas das outras. Com um acréscimo de que tá sempre aparecendo algo novo conforme você vai avançando. Fica difícil enjoar. No story mode existem os desafios por fase, como passar sem tomar dano, ou sem ser agarrado, etc. Ainda quero terminar esses desafios um dia. Gosto muito desse tipo de coisa. Há um mapa geral com as localidades de cada fase. Me lembrando aquele tartarugas ninja de plataforma do NES. E no decorrer das fases você vai encontrando pessoas. Digamos que são as sidequests desse jogo. Nos quais você ajuda os NPCs a ir na busca por objetos que eles perderam. E esses objetos ficam espalhados em diversos lugares das fases. Sonoramente falando, o jogo é simplesmente espetacular. O encarregado pela trilha sonora é o português Thiago Lopes. Conhecido por compor aí as maravilhosas músicas de Sonic Mania. Nesse caso, as músicas combinaram demais com esse universo das tartarugas ninja. Tem os jingles clássicos, como era de se esperar. E até músicas cantadas. As músicas remetem às bandas e trilha sonora de jogos dos anos 80 e 90. Mas existe uma layer moderna nelas. Então digamos que celebra o clássico, possuindo até alguns remixes dos jogos da Konami. Enquanto que ao mesmo tempo faz uso de elementos modernos. A dessa fase me impressionou muito por ter um Q de início dos anos 90. Já até ouvi ela diversas vezes seguidas enquanto criava essa análise. É realmente impecável o trabalho. Meu veredito? Tartarugas Ninja A Vingança do Destruidor é um jogo que beira perfeição no que ele pretende ser. Visual estranhomente bonito que lembra os clássicos da Konami. Mas adicionando uma camada extra de personalidade e carisma. Sendo uma releitura de respeito nesse sentido. O controle é todo modernizado e intuitivo. A mecânica e o sistema de combos foram muito bem elaborados. Possuindo diversas características que vão desde ser possível fazer recovery. Após tomar um dano. Até golpes novos como supers. O jogo também tem fases com o tamanho ideal de duração. E sempre trazendo novos inimigos e obstáculos. Evitando aí que enjoe rápido. A trilha sonora é cativante. E por fim, o multiplayer é divertido e funciona lindamente. Pra quem é fã de BDN apps, é uma compra mais que obrigatória. Pra mim já é o melhor jogo das Tartarugas Ninja. Preciso parabenizar aqui o trabalho lindíssimo que a Tribute Games fez nesse jogo. Bem legais essas homenagens ao jogo de luta. Isso me faz lembrar que BDN app e jogo de luta são gêneros irmãos. E fizeram parte de uma era importante dos fliperamas. Não é só nostalgia que conta aqui. Esse é um fator realmente. Celebra muito a época de criança da galera que nasceu nos anos 80. Mas acima de tudo, é a qualidade absurda em todos os sentidos que a atrai. E é isso que importa, né? Se tornando um jogo interessante pra qualquer geração. Fiquei extremamente satisfeito e espero ver muito mais jogos desse gênero saindo com uma qualidade tão alta como nesse caso. Olha, eu gostei tanto desse jogo. O universo Tartarugas Ninja é tão sensacional que fiquei com uma vontade absurda de consumir conteúdo dessa franquia nas próximas semanas. Vou ver se assisto aí aos desenhos e filmes. Tudo graças, é claro, ao Tartarugas Ninja A Vingança do Destruidor. Que vitória, meus amigos. Jogo lindíssimo. Tartarugas Ninja A Vingança do Destruidor